E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Não tem como não tá de boa hoje. Por quê? Porque hoje eu tô com a minha amiga... Oi, gente! Fico comigo, e aí, Bruna? Beleza ou não? Tô de boa, e vocês? Não é tá de boa, né, Bruna? Tem que tá de boa, né? Não é possível não tá. Hoje eu tô aqui com a Bruna e a gente vai fazer um vídeo respondendo várias perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. Pra quem não segue a gente lá no Instagram, é esse ó, que tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá. E hoje a gente selecionou várias perguntas que a galera andou mandando lá. E a gente vai tá respondendo aqui pra vocês. Agora, tem umas perguntas, né, Bruna? Que fala aí pra galera, tá polêmico, não tá? Tá, tá. O povo pega pesado. A galera tá querendo saber de umas coisas, gente. É, não é difícil. A galera tá querendo saber de umas coisas que, tipo assim, que é coisa íntima, né? Não pode ser fácil. Pessoal, né? Mas, calma aí. Vamos começar esse vídeo. Vamos responder essas perguntas aqui. E antes, eu quero pedir pra vocês. Vamos bater uma meta aqui nesse vídeo. De 50 mil likes. 50 mil likes do meu irmão é like pra caramba. Ajuda aí com o seu like. E pra você também que não tem essa camiseta aqui. Ou a blusa, ou o boné do canal. No meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Logo, logo, tá vindo linha feminina, hein? Sério? É, vai ter linha feminina no site, você acredita? Chocada. Ah, não. Aí, agora, curti. Vai ter linha feminina, linha infantil. Você vai ver. O negócio vai ficar chique. Nossa, tem infantil. Vai ficar chique, então, hein? Mas, isso, eu vou dar detalhe pra vocês em outro vídeo. Não vai ser hoje. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a primeira pergunta. E vamos começar a responder, né, Bruna? Tá saindo... Agora, respondei porque está polêmica. O povo quer saber de uma coisa. Tá querendo saber demais. A gente vai falar, então. Vamos falar. Fala, Bruna. Primeira pergunta, que é do Carlos Manuel Souza. Ele perguntou aqui, quantos meses fazem que a gente se conhece? Faz quantos meses, Bruna, que a gente se conhece? Já tem uns nove meses, uns dez meses, não tem? Ah, por aí. Já vai virar, já vai fazer um ano já. Conheci você no meio do ano passado, né? Essa pessoa aí aparecendo na minha vida. Olha o tamanho disso. Eu já terminei torta de vinho, gente. Imagina. Ó, você quer selecionar a próxima pergunta? Ó, essa aqui é boa pra você responder. Quem você pegaria da casa? Não, ela não responde, Bruna. Tem que responder outra pergunta aqui pra vocês. Não, não responde. Vocês vão ficar de cara, tá ligado? A pergunta da Beatriz está bem interessante. A Beatriz perguntou aqui pra gente. Já teve alguma treta na casa nova, por exemplo? Não querer limpar, tirar resto de comida, essas coisas? Já teve, tá ligado? Mas não treta, tá ligado? No máximo, tipo assim, o aviso. Por quê? Por exemplo, eu morei sozinho no último ano inteirinho. Morei sozinho. A Bruna mora com os pais dela, né? É agora que ela tá vindo aqui e passar um tempo de vez em quando com a gente. Mas acaba ficando mais na casa dela do que aqui. O Eduardo morava com a mãe dele. O Dentinho também, a Karen também. E aí acaba que, tipo, alguns costumes acabam batendo, entendeu? Tipo, pra morar comigo, se você chega aqui no meu quarto e deixa alguma coisa em cima da mesa do meu computador, não é que você tá saindo e fala, Irmão, você não vai tirar, tá ligado? Eu sou assim. Por quê? Porque eu morando sozinho, eu descobri que os lixos que ficavam em cima da minha mesa não sumiam sozinho. Eu tinha tirado, entendeu? E já quando eu tava morando com a minha mãe, eu já achava que sumia sozinho, né? Mas não era, era minha mãe. Mas nada demais também, tá ligado? Coisa normal, eu acho que se não tiver um diálogo sobre o que tá acontecendo, o que pode fazer na casa, o que não pode, o que é errado, o que é certo. Se não tiver esse diálogo, a coisa certa não acontece, você não concorda? Ah, com certeza. Tem que ter um ontem, tem que ter uma conversa. Tem que falar, né? O que tá rolando, não é verdade? Ó, agora aqui é uma pergunta do Anônios. A próxima pergunta é, bora limpar a piscina, tio. Mano, nesse momento a gente está dando um talento na piscina, tá ligado? Exato. E logo, logo ela vai tá pancada. E a gente vai poder fazer uns vídeos ali, porque desde quando a gente mudou pra cá, a gente só entrou na piscina uma vez. Você percebeu que a gente inaugurou o vídeo da piscina lá e depois não entrou mais? Porque o meu pé estragou, a água ficou verde, ficou um caos. Gente, falar pra vocês, aqui em Londrina tá um sol, um sol, um calor, que vocês não fazem ideia. E ficar sem piscina não dá. Não dá. Não dá. É impossível. Não dá. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, do Alan Quintiliano. Ele tá me perguntando por que eu não vou nos caçadores de lenda. Tipo, eu não fui chamado pra ir nos caçadores de lenda. Mas, qualquer hora, eu vou. Não sei, tá ligado? O Renato, ele faz esse quadro. Às vezes, ele já me chamou. Acabei indo por causa de algum outro compromisso. Mas, qualquer hora, a gente vai. Vocês vão ver. Arregou. A próxima pergunta aqui, você quer escolher? Não, pode falar. Aí eu ajudo a responder. Vídeo das interesseiras. Você parou? Não parei. Por que que eu não parei, tá ligado? Eu fiz um esses dias atrás. Só que esse que eu fiz esses tempos atrás, é... Tô sendo processado. Se... Deu uma parada. Deu uma sossegada. Pera, deixa eu só tomar um processo aqui das interesseiras. É tipo, doeu no coraçãozinho, entendeu? Já me volta a trollar outras. Mas, de resto, galera. Tá tudo certo, tá ligado? Tamo aí, afirme e forte. O maluco é brabo. Vamos pra mais uma aqui agora. Mike, qual é o sonho que vocês querem realizar ainda? Ah, isso é interessante, hein? Fala aí, Bruna. Qual que é o sonho que você tem vontade de realizar? Ah, são muitos. Não tem como pensar assim. Fala! Não tem como pensar assim. É vários. Como assim? Olha, sabe o que eu tenho? O sonho é um sonho de ter uma casa. Tipo essa que eu tô aqui, ó. Só que minha, né? Porque essa aqui é alugada. Então, tipo, tem vontade de ter a linha, sabe por quê? Eu morei um ano na outra casa, né? E agora a gente tá aqui nessa casa aqui. Você vai aprendendo as coisinhas, né? Por exemplo, assim, a vizinha da outra casa ficava tirando foto do que a gente tava fazendo. Entendeu? Dava o problema. Se, no caso, eu construí uma casa minha, eu já faço um negócio, tipo assim, ó. Do lado aí não vai ficar vendo o que eu tô fazendo dentro de casa, né? Entendeu? Meu sonho é ter uma casa. Mas não é possível você não ter um sonho. Não, eu tenho vários, ó. Tem um carro. Você já tem uma bis. A bis dela é 2019. Vale o carro. Isso é verdade. Isso é caro. É muito caro, tá? Vocês pensam o quê? É motoneta, mas é caro. Para de dar risada da minha motoneta. Gente, todo mundo aqui da casa fica zoando falando que é motoneta. Tem motor de mobilete. Eu sempre tenho motoneta. Tem motor de mobilete. Mas você vai lá assim. É motor de mobilete com injeção eletrônica. Tem lenga-lenga. Bruna, você ficaria com o dentinho por 10 milhões de reais? Eis a pergunta aqui, ó. Do Jeberson. Olha o nome do caso do cidadão. Achei que era Jeberson. É Jeberson. Meu Deus. Jeberson. Tamo junto. Ah, se eu ficaria, gente? 10 milhões de reais. Dentinho, se nem com 10 milhões for, meu filho. Ah, gente, é que entra em várias situações. É complicado. Porque, ó, você vai ficar com o menino por causa de dinheiro. Aí você vai machucar o menino, tipo, iludir o menino por causa disso. É, duas coisas raras. Uma que você vai estar vendendo o seu corpo, né? Porque não importa se é 100 reais ou 10 milhões. É dinheiro. É dinheiro da mesma forma. É da mesma forma. Porque a gente tem que pensar do outro lado da pessoa. Iludir o coraçãozinho do dentinho. Não dá certo, né, gente? Não dá. Coitado. Isso aí, Bruna. Isso aí. Até porque, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Desote Jefferson perguntou aqui. Bruna, por que você não responde as perguntas no seu Insta? Por que eu não respondo? Porque você andou fazendo enquete lá e o pessoal perguntou e não respondeu direito. O cara já está aqui na cola. Para, gente. Não, gente, eu quero ver muita mensagem. O Mike sabe disso. É muita mensagem que vem. Então não tem como responder todo mundo. Eu faço o possível, mas se a gente for responder todo mundo, acho que passa dias e noite sem dormir. Então, tipo, eu respondo quem eu consigo, gente. É foda, respondendo tudo. Qual vídeo vocês nunca aceitaram gravar? Que a gente junto, não. Mas tem um vídeo que uma vez eu ia fazer e acabei, tipo, pulando para trás. Eu ia desmaiar o namorado da interesseira. Não sei se você lembra daquele cara. Você lembra que foi na casa da minha mãe? Eu ia desmaiar ele e ia deixar ele no meio do nada, mano. Só que daí eu pensei. Para eu desmaiar o cara, eu vou ter que fazer coisa errada. Então eu não fiz isso. Outro processo. Melhor não, gente. Melhor não. De topar o namorado da interesseira e deixar ele no meio da BR. Tá, vem aí, mano. Fala para você. Hoje em dia eu sou tranquila, tá? Sou tranquila. Tem aqui, ó. O Diogo mandou um salve falando que acompanha o canal. Obrigado, Diogo. Tamo junto, moleque. Vamos achar mais uma pergunta aqui. Ó, o Arthur tá perguntando aqui. Por que a Letícia não grava mais com você? Deve ser porque ela não quer. Polêmica. Deve ser porque ela não quer, não é verdade? Claro é. Tem por que, rapaziada? Outra pergunta. Estão perguntando aqui. Você pretende comprar um carro para fazer drift? Não, por enquanto não, tá ligado? Porque esse bagulho de fazer drift é para quem tá com a porfa. Porque, mano, você gasta um pneu do caramba, tá ligado? Toda hora trocando de pneu. E, galera, nessa mudança toda aqui, tá ligado? Eu não tô com dinheiro sobrando para gastar com você, não. Mas, quem sabe, talvez eu vou viajar esse ano de novo, indo para os Estados Unidos. E o Charles, que tem a locadora de carro lá, falou que vai me emprestar um carro lá para mim. Deve ter um louco. Ele falou que vai lançar uma pista de drift e vai prestar a BMW que ele tem lá para mim. Aí, rapaziada. Aí nós faz, tá ligado? Aí você vai ver se eu não vou aprender em um dia. Ah, com certeza, né? Ó, uma pergunta aqui do Calixto. Por que não namora a Bruna? O negócio é o seguinte. Muita gente pergunta se a gente namora, se a gente fica, coisas e tal. E não, tipo, a gente não fica, a gente não namora. A gente é amigo. E por que eu não namoro ela, tá ligado? Por quê? Porque, galera, eu respeito muito as meninas que gravam comigo, tá ligado? Que vem aqui em casa, que me ajuda com meus vídeos, que tá sempre ali me dando uma força. Por quê? Não vale a pena. As meninas que eu fico, vocês não ficam nem sabendo, ninguém nem fica sabendo. Vai por mim. Nem minha mãe fica sabendo. Vai lá, eu lembro, tá ligado? Do dia seguinte. E agora, tipo assim, que nem a Bruninha. A Bruninha, esses dias, eu tava lá no Instagram dela, ela pegou e marcou um negócio do moleque lá, o moleque falando que ela tinha um beijo bom. Vai vendo? Tio, se ela fosse minha ficante, minha namorada, eu te juro por Deus, eu nunca mais olhava na cara dela. Entendeu? E é disso que eu tô falando pra vocês. Não adianta a gente querer misturar as coisas que não dá certo. Já pensou se, tipo assim, se a gente é ficante e a gente resolve parar de ficar, aí a gente fica de cara virado um pro outro e nunca mais grava junto, vocês nunca mais vão ver, tipo, esse sorriso, assim, verdadeiro que a gente tem. Tá vendo, gente? Então, não vai acontecer nada, a gente é amigo. Mas eu prometi pra vocês, que esse ano eu vou trazer vocês mais pra perto de mim e vou tentar mostrar um pouco mais do meu dia a dia. Eu tenho que me controlar, eu não posso colocar as meninas dançando funk e fumando narguilha aqui no fundo de casa, porque o YouTube vai bloquear, vocês sabem que bloqueia, mas vamos ver ao longo do ano. Tá namorando, Bruno? Eu, eu. Aquele moleque lá que falou do seu beijo lá, Bruno? Nossa, é tudo amizade, vocês estão vendo? A gente zoa as pessoas e daí ela leva nesse lado. Ai! Tá vendo? Tava lá, rapaziada, marcando o bombadinho na postagem. Olha só! Tá vendo, gente? Tô lá fusticando. Tô lá fusticando, Mike? Eu não. Por que você falou que é bombadinho? Porque é bombadinho, né? É, né, Mike? Ó, o Emmanuel perguntou aqui, já mandou nudes? Eu não. Já mandou nudes? Não. Não? Deus é livre. Imagina se cai na rede. Meu Deus! O quê? Imagina se cai na rede pra todo mundo ver, que isso daí acontece, tá? É, tem gente aí que manda até pro marido e aparece na internet, né? Aham. Tem que tomar cuidado, cuidar com os nudes. Pois é, sei lá. Cuidado. Pelo amor de Deus, não manda. Não manda. Bom, por hoje, eu acho que a gente já respondeu bastante perguntas aqui, né, Bruninha? Pra galera, né? Bastante. E eu vou esperar vocês comentar mais coisas aqui sobre vídeos que a gente pode estar fazendo. Eu quero trazer, pelo menos, umas duas vezes na semana, algum vídeo assim relacionado à tag. Tipo esse vídeo aqui de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem que eu traga esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários porque eu vou ficar de olho, tá? Beleza? E bom, não esquece de passar lá no meu site. Garante a sua blusa, a sua camiseta, o seu boné, porque logo, logo, vai vir uma coleção nova por aí. Mais novidade. Eu gostei, gente. Gostei pouco. E bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí